Como a gente pode perceber no vídeo, no momento em que o indivíduo está praticando um homicídio, ele profere um jargão, quando ele diz é o tanque, não passa nada, ele está remetendo a uma facção criminosa, oriunda aqui do estado de Goiás. Então essa... É o time de terroir.